A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aplausos Oh Elef! Aplausos Aplausos Elef! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 April Ah! 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 Ok, ok. OK, good! Keep going... Brat, ja już oddaję... Obrigado, meu irmão. Obrigado. Você está prontos? Sim. Ok. Ok, vamos lá. Você pode me dar uma vez? Sim. Esse momento, quando a equipe passou essa semana na base, ele entrou no plus. E você não tem medo? Essa tradição pode continuar. Então isso significa que esse fator, que está bem para a equipe. Você não tem medo como jogador, que essa tradição pode continuar? Não, não. Tem muitas mudanças de diferentes maneiras, mas essa foi a base. Então, daqui vamos lá.